Cá entre nós e ninguém está nos ouvindo, você já sofreu essa tentação? Todos nós sofreu. Você já percebeu a hora que você falou, estou me achando? Eu sou muito, eu me seguro em rédeas curtas. Santa Teresa d'Ávila, espanhola, catalã, da Pá Virada, ela toda noite fazia uma oração que dizia assim, Senhor, protegei-me de mim mesma. E eu faço essa oração para mim. Senhor, protegei-me de mim mesmo. É claro que todos nós somos tentados, até nosso Senhor foi tentado. Então o que eu tenho que fazer? Opa, aqui está começando a vanglória. Aqui está começando você se tornar egocêntrico. Puxa, menos, menos, Reginaldo, menos é mais. Jesus seria um bom youtuber? Eu acredito que sim. Eu acredito que se nosso Senhor, vou te dar um exemplo. Jesus nasceu em Belém e foi morar em Nazaré. Quando ele começou a vida pública, ele passou de Nazaré para Cafarnaum, casa de São Pedro. Por quê? Porque ali tinha via mares. É um lugar de entroncamento. Nosso Senhor escolheu um lugar onde a semente do Evangelho ia ser... Ia transitar. Era uma rede, né? Entendeu? Era um nó da rede. Agora eu te dizendo, se ele estivesse no tempo do youtuber, com certeza, ele ia colocar Pedrão. Pedro! Pedrão. Faz uma live ali, Pedro. Ou seria... Ou João, faz uma... Eu queria ver essa cena. Ou ele estaria no TikTok? Dos dois. Dos dois.